Bom, então, meu nome aqui, Thaís Guzomano, vocês podem me encontrar no LinkedIn, também no site da Inove Space, que é inovespace.org, como eu comentei, e hoje eu vou falar um pouco sobre a telemedicina no espaço, a telemonitorização, a telemetria dos astronautas. Mas antes da gente começar nessa área espacial, uma breve consideração sobre a questão da aviação, e aqui eu trago uma coisa bastante interessante, eu acredito, que é a foto das primeiras flight attendants do comissário de bordo da United Airlines, e nos anos 30, vocês veem que todas elas são enfermeiras. E por que isso? Por que se gerou essa necessidade que nos leva depois ao espaço, até com mais propriedade? Nós temos que imaginar que a aviação e o espaço trazem um fator que é extremamente peculiar. Pegar uma pessoa absolutamente saudável, se imagina, um passageiro, não necessariamente nos dias de hoje, mas voltando nesse início, nessa evolução da aviação e do espaço, uma pessoa saudável em ambientes doentes. E por que eu digo ambientes doentes? Porque eles não têm as características do ambiente a nível do mar. Claro que num deserto, na Antártica, no topo de uma montanha, nesses outros ambientes extremos, nós também temos essa situação. Então, aqui nós temos uma representação bastante simbólica disso. Nós pegamos uma pessoa saudável, botamos no ambiente doente. Mas nós podemos pegar uma pessoa doente e colocar num ambiente doente, que é como se isso se vincula muito ao transporte aéreo de pacientes. Então, nós temos aí uma outra área que necessita muito da telemedicina, da telemetria, etc. E, obviamente, no espaço, até no momento, os astronautas têm ido com bastante saúde para esse ambiente doente. E com a chegada do turismo espacial, nós vamos começar a mudar um pouco esse cenário e também levar pessoas doentes para o espaço. Mas deixa eu entrar um pouquinho agora na questão espacial, sair da aviação, entrar no ambiente espacial em si. E eu trago aqui o exemplo do projeto espacial norte-americano, que tiveram vários programas, começando com o Mercury, Gemini e o Apollo, que tinham uma pressão barométrica baixa. Então, ao invés de ser a pressão a nível do mar, era uma pressão bem mais baixa. E, portanto, tinha que se aumentar, se aumentava o oxigênio, levando a 100% para diminuir as chances de hipóxia, ou dos efeitos da hipóxia ambiental, a hipóxia hipóxica. Já no projeto Skylab, se manteve a pressão baixa, mas já se começou a introduzir o nitrogênio. E em 1981, 12 de abril, exatamente 20 anos depois do Gagarin, certamente isso não foi uma coincidência, e na estação espacial hoje em órbita na Terra, nós, eu digo, os engenheiros espaciais conseguiram mimetizar, basicamente, as condições atmosféricas da Terra, com a pressão barométrica de 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm, 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio, que é basicamente o que nós temos na nossa atmosfera, controle de temperatura e umidade, e ainda um probleminha aí, um baixo controle do nível de CO2, porque realmente não se pode ventilar uma espaçonave, uma estação espacial abrindo uma porta ou uma janela, e as maneiras de sequestrar esse CO2, etc., aumentando o número de pessoas que exercitam dentro das espaçonaves das estações espaciais, muitas vezes complica a situação. Então, o que que, quando a gente pensa na tele e saúde, na saúde digital, o que que a gente pensa em relação ao astronauta? Na órbita terrestre, nós temos quatro grandes fatores. A microgravidade, os efeitos da microgravidade causados pela queda livre do veículo espacial orbitando a Terra, a radiação, no momento que a gente sai da atmosfera terrestre, nós ainda estamos protegidos pelos anéis de Van Allen, que é a magnetosfera, mas muito mais expostos à radiação, quando vamos à Lua, à Marte, então isso deixa de, a magnetosfera também deixa de proteger. A mente no espaço, que eu gosto de mostrar, que é a questão psicossocial, né, desde o bem-estar do astronauta em relação ao seu dia-a-dia, suas atividades, eu vou pincelar rapidamente isso, mas também a interação grupal, né, dos astronautas dentro de uma missão. E o ritmo circadiano, né, que é completamente alterado no espaço, uma vez que a nave espacial completa uma órbita a cada 90 minutos, dando em 24 horas 16 nascer e 16 pôr do Sol, ou seja, 16 dias em um dia. Quando se vai para a Lua, né, digamos, nós temos então que lidar com as condições da Lua, que são muito diferentes da da Terra, basicamente não tem atmosfera, não tem oxigênio, não tem água, não tem proteção contra a radiação, meteoritos, asteroides, nós não temos mais a proteção dos anéis de Van Allen, da magnetosfera, tem muita poeira, mas em termos de telemedicina, nós temos uma vantagem em relação a outros pontos do universo, como Marte, por exemplo, que é uma distância de 300 mil quilômetros, mais ou menos, o que nos dá uma comunicação à velocidade da luz, praticamente em real time. Em geral, tem um atrasozinho aí de um, dois minutos, que a Lua e a Terra não se mantêm exatamente com essa distância todo o tempo. E existe a hipogravidade terrestre, perdão, a hipogravidade lunar, que é um sexto a gravidade da Terra. Em Marte, nós vamos adicionar outros problemas, também em relação à pressão barométrica, tem uma atmosfera muito fininha lá, muito pouca, mas tem um pouco mais que na Lua. 96% é CO2, então gás tóxico, a temperatura muito baixa, a hipogravidade pouco melhor que a da Lua, porque Marte é um planeta com uma massa maior que a Lua, então 38% mais ou menos, da gravidade terrestre. Mas a distância aí nos atrapalha bastante, 55 a 400 quilômetros, mil milhões de quilômetros de distância. Então, vamos pegar essa pessoa, vocês entenderam mais ou menos os três grandes ambientes, órbita da Terra, Lua e Marte, e já ficou claro que problemas de saúde, bem e mal-estar vão acontecer. Eu, particularmente, devido à medicina espacial, isso vocês não vão encontrar em livro, isso é uma divisão minha, em três grandes áreas, as alterações psicofisiológicas que acontecem, queiramos ou não, quem está em um ambiente espacial, a medicina chamada, que eu digo ser operacional, que é ligada com o dia a dia do astronauta, onde dormir, onde comer, alguns tipos de trabalhos, exercícios, etc. E a medicina clínica, ou seja, no topo disso, no topo dessas duas outras medicinas, o astronauta pode realmente adoecer, ter uma infecção respiratória, gastrointestinal, enfim, coisas que podem se somar a essas outras alterações. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o foco da nossa aula, eu só queria chamar a atenção para essa figura, que tem cada linha colorida dessa, é um sistema corporal, como está identificado aqui. E isso mostra, desde a saída da Terra, até a entrada na migravidade, que esses sistemas corporais respondem, tanto em intensidade diferentes, quanto em tempo, duração diferentes. Então, nós temos alguns que respondem e se adaptam muito rápido, como o sistema neurovestibular, o sistema cardiovascular, eu poderia chamar aqui cardiopulmonar mais lento, a linha vermelha e depois se adapta, e tem, por exemplo, a linha azul escura, osso que a perda é progressiva da massa óssea, da migravidade, mas não há uma adaptação. Então, só para vocês verem que, quando se fala em medicina espacial e monitorar essas coisas todas, a gente tem que ter uma noção do que a gente está monitorizando em termos de ambiente, em termos de fisiologia, como também em termos de bem-estar da saúde mental, da psicologia humana, que vai lidar com o isolamento, com a depressão, com essas alterações de ciclo luz escuro, que é em função do ciclo circadiano, o desenho dos habitats que as pessoas estão vivendo, a comunicação, a diversidade das tripulações. Hoje em dia, nós temos pessoas, digamos, profissionais de diversas áreas, homens, mulheres, nacionalidades diferentes, religiões diferentes, a própria radiação pode alterar, causar várias alterações cognitivas, então a mente também é muito importante. Aqui, só para um exemplo da questão da medicina operacional, que eu acho que é bastante ilustrativo, podemos falar aqui da dieta, podemos falar aqui da higiene, mas pegando na medicina operacional, especificamente o sono, a gente sabe que o sono do astronauta muda no espaço em termos de qualidade, quantidade, o astronauta dorme menos e tem menos qualidade, mas vocês veem aqui na foto que não é uma coisa simples dormir no espaço, flutuando, amarrado dentro de um saco de dormir. E também uma tabela aqui, que eu acho bastante interessante, porque são 17 anos do programa da Space Shuttle, no espaço, mostrando os eventos clínicos que acometeram os astronautas, desde problemas digestivos na pele, traumas, alterações musculosqueléticas, alterações respiratórias, infecciosas, geniturinárias, etc. Então, vocês veem que aquelas três medicinas, muito rapidamente, alterações psicofisiológicas que os astronautas vão passar ao longo do tempo, se eles ficarem uma semana, um mês ou seis meses, ou um ano no espaço ou mais, e depois as questões operacionais, usei o exemplo, exemplifiquei com o sono do astronauta, e aqui uma tabela mostrando a parte clínica. Então, você já tem dois grandes, digamos, aspectos de por que a telemedicina seria importante. Vocês entendem o ambiente que o astronauta está, digamos, exposto, e as medicinas, entre aspas, que ele também pode, que ele está, digamos, lidando. Obviamente, o exercício, isso aqui é muito importante também dentro da telemetria, porque o exercício é tido como uma das melhores contramedidas aos efeitos da microgravidade sobre a saúde do astronauta. E hoje em dia também, acho que isso aqui foi um grande ganho, que além de contramedidas desenhadas para a parte física, nós também temos para a questão da socialização e entretenimento do astronauta, como música, jogos, momentos de refeições conjuntas, etc., que o astronauta pode fazer, inclusive esses jogos de música, tocar com pessoas da sua própria... Pode fazer sozinho, pode com o seu grupo de colegas espaciais ou até mesmo com familiares e amigos em Terra. Então, você já tem hoje uma noção, assim, nesse momento, que tudo está afetado na vida do astronauta, do cérebro, da cabeça ao pé, passando por todas as células e sistemas corporais, tanto pela microgravidade, lembrem, radiação, alterações psicossociais e o ciclo circadiano alterado, que acomete o astronauta especialmente na questão, que nós vamos nos concentrar mais, que é a questão da órbita terrestre. Indo para a Lua, indo para a Marte, temos que adicionar alguns fatores de risco. E nisso também, obviamente, entra muito a questão da farmácia espacial, que é feita há muitos anos, eu trabalho com a professora Marlise, e ela é uma especialista na área, também fez um doutorado nesse tema, aqui no King's College em Londres. E a gente faz muitos projetos nessa área, porque é uma área de grande desconhecimento, uma vez que apenas se exporta para o espaço, tanto a medicação, a indicação da medicação, em termos de dose e intervalos, quando a gente sabe que a fisiologia humana mudou toda. Então, a gente tem que entender um pouco quando a gente está trazendo essa medicação para dentro da nave como uma solução para alguns problemas médicos, que isso pode não ser, ou não haver uma resposta como se quer. Então, o que se faz? Primeiro, se treinam os astronautas, aqui nós estamos vendo os astronautas sendo treinados para coletar dados e enviar para a Terra, e também para fazer pequenos procedimentos, inclusive pequenos procedimentos cirúrgicos, se houver um trauma, por exemplo, etc., para poder lidar e auxiliar o seu colega. Mas isso não é, obviamente, suficiente. Nós não temos médicos a bordo das espaçonaves nas missões espaciais toda hora. O médico mesmo pode adoecer, obviamente. E dos 600 astronautas, mais ou menos, se tem hoje, em torno de 8%, 10% são médicos. O resto vem de outras áreas. Mas eu gostaria de mostrar que, desde o início, ficou muito claro que se precisaria da telesaúde, da telemedicina, porque não seria possível se tem alguém a bordo tratando. Nós precisaríamos fazer isso que eu mostrei, treinar as pessoas e identificar algumas doenças. E nesse treinamento é importante que eles tenham esse conhecimento das medicinas que eu falei, para identificar o que é uma alteração esperada mesmo, que requer algum tipo de monitorização e tratamento, como as questões clínicas. E aqui eu trago essa imagem, que eu acho que é bastante didática, mostrando que, em 1906, o Aitover, que foi um grande médico fisiologista holandês, que inventou o aparelho de ECG, transmitiu esse ECG em 1906. Quase 60 anos depois, com a ida do Gagarin ao espaço, isso é uma foto aqui que eu trago, do primeiro ECG transmitido do espaço, que era do Gagarin, em 1961. Quase 60 anos depois do Aitover. Então, claro que na época do Aitover, qual é a grande diferença aqui que a gente vê, e que às vezes existe esse equívoco, de que foi com a ida do homem ao espaço, que muita coisa começou. Claro que não começou a telemedicina ali, mas foi um grande boom. Eu comentei no início que eu estou mandando pessoas sadias para o ambiente doente, onde não tem, inclusive, recursos, e é óbvio que eu vou precisar de uma telemonitorização, até uma telesaúde. Na época do Aitover, além de pouca tecnologia, ele também não tinha uma demanda, uma necessidade, como nós temos hoje com a conquista espacial. Então, uma das coisas que é importante é como é que eu vou treinar esses astronautas. Aí já começa um aspecto, semente que eu acho essencial, porque eu tive em minha gravidade em voos parabólicos da Agência Espacial Europeia, e a gente perde muito a nossa noção de espaço, de orientação. Eu vou mostrar um vídeo aqui rapidinho para vocês verem. Então, assim, a coleta do dado. Eu mando esse dado para a Terra, mas eu coletei esse dado bem. Existe uma... Até tem essa foto aqui embaixo, é de uma apresentação que eu assisti num congresso, de um projeto que eu achei muito interessante, que o astronauta coloca a prova, de uma ultrassonografia sobre a área que vai ser coletado o exame, e a pessoa da Terra manipula a pressão e a movimentação dessa sonda, o que eu acho que pode ser uma ótima solução. Porque aqui eu vou mostrar para vocês o que eu comento em relação ao voo parabólico. Isso aqui foi feito no ano 2000, um projeto em que eu desenvolvi, junto com colegas aqui da Inglaterra, uma técnica nova de reanimação cardiopulmonar para ser usada em migravidade. Então, aqui vocês veem um pedaço do voo, de um voo parabólico, onde o avião sobe e desce, descrevendo parábolas no ar, e tem períodos de microgravidade onde tu faz o teste dos teus equipamentos, da tua pesquisa. E aqui, então, nós estamos massageando um boneco sem gravidade. Vocês veem que eu estou ali totalmente desorganizada, e de novo aqui, tentando massagear, não é uma coisa simples, porque as coisas flutuam, tu flutuas, aqui eu de novo subindo ali sem querer. Então, assim, dizer que eu vou coletar bem uma informação e mandar para a Terra sobre a saúde do astronauta, sobre um órgão, enfim, alguma coisa, tem que ser treinado. E aqui a gente está vendo esse treino sendo feito dentro de um voo parabólico por essas razões que eu comentei. Mas voltamos agora para aqueles três ambientes, Terra, Lua e Marte, órbita da Terra, Lua e Marte. E aqui, quando a gente está na órbita terrestre, as missões espaciais permitem realmente uma coleta de dados praticamente em real time, não tem atraso nenhum. Está a 400 quilômetros de altitude, a 27 mil quilômetros por hora, como eu comentei, uma órbita a cada 90 minutos. E isso faz com que, então, existe uma grande possibilidade de um suporte médico em emergências e também em situações clínicas mesmo, que não emergências, do solo, do centro de controle de missões espaciais para o astronauta no espaço. E aqui nós temos um exemplo bastante recente de uma obstrução da jugular interna do astronauta, por fatores que depois, um dia, se vocês tiverem interesse, a gente pode discutir sobre a fisiologia cardiovascular no espaço, mas houve essa obstrução e esse trombo foi, então, tratado via Terra, por telesaúde, telemedicina e o astronauta saiu muito bem nessa situação. Em 2017, isso aqui chama atenção para o ano, porque até quando eu vi esse artigo publicado na página da Agência Espacial Europeia, até me surpreendeu essa data, porque não é só no voo agora que se faz essa telemetria, essa avaliação do astronauta, é também na volta para a Terra. Então, aqui nós temos a primeira vez que começou a melhorar essa situação da volta do astronauta para a Terra através da telemedicina via satélite para cuidados, então, no pós-voo imediato, assim que aterrissou. E aí entramos naquele problema que eu falei inicialmente. Bom, isso é na órbita terrestre. Lá para Marte, nós vamos ter uma distância de, no mínimo, 55 milhões de quilômetros até podendo chegar a 400 milhões de quilômetros, dando um delay na comunicação, um atraso na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, entre três minutos, mais ou menos, quando os planetas estão mais próximos, a 22 minutos, quando estão mais longe. E a gente tem que pensar em tudo aquilo, né? O astronauta se expôs à microgravidade durante o voo, chegou em março, teve toda aquelas... Tem aquela situação toda que eu mostrei do ambiente marciano, tem a radiação espacial que ele teve que sofrer, as questões emocionais. Então, vocês veem que é um momento que se precisa muito do apoio e temos pouco recurso. Aqui, só para chamar atenção para a distância da Lua, aqui está a 380 mil quilômetros em média, né? Então, para vocês verem a diferença entre Lua e Marte, e realmente ir à Lua e voltar a mais ou menos três dias cada perna da viagem, e Marte em torno de seis meses para ir, seis meses para ficar, seis meses para voltar. Então, aqui eu trago o que nós vamos entrar nesse momento. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção agora, se não tiverem pressão até esse momento, porque isso aqui pode ser até, digamos, food for tots, como se diz aqui na Inglaterra, para possíveis projetos de tese ou, enfim, trabalhos que vocês queiram desenvolver. que é a volta à Lua através do projeto Artemis, e muito, em breve, em breve, em anos e décadas, provavelmente, mas colônias na Lua e colônias em Marte, onde a telesaúde, a saúde digital, vai ser extremamente importante. Mas a gente traz aqui um outro aspecto, que está populando aí a mídia nacional e internacional, com o turismo espacial, onde, pela primeira vez, nós vamos começar a mandar pessoas com mais idade, até foi uma pessoa de 90 anos, pessoas com doenças prévias, como já foi uma menina, uma jovem, que quando menina teve um tumor ósseo em um dos membros inferiores, teve que botar uma prótese, um câncer. Então, assim, nós vamos sair daquele perfil da pessoa sadia num ambiente doente para uma pessoa, talvez, menos sadia, mais idosa num ambiente doente. E aqui nós vemos, por exemplo, a foto do Steve Hawking, que foi um grande astrofísico aqui britânico, flutuando em migravidade num daqueles voos parabólicos que eu comentei do avião subir e descer. Então, aqui, o que a gente vê? Pessoas famosas, pessoas com dinheiro vão ter acesso, mesmo que doentes, porque ele era uma pessoa, morreu há pouco tempo, mas ele era uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa motora que o impedia de se mexer por ele, falar por ele, né? E ele sobreviveu a isso durante muitos anos, 50 e poucos anos, mas morreu com 70 e poucos anos e acho que foi diagnosticado com 20 e poucos. Então, enfim, 50 anos de doença, quando nem era isso esperado, mas não para chegar a migravidade. Então, já se tem aqui uma ideia simbólica sobre o que está acontecendo. E agora entram no mercado três grandes empresas, a Virgin Galactic, a SpaceX, a Blue Origin e já se fala de hotéis espaciais, né? Em 2027, para 400 pessoas. Então, a telesaúde, a saúde digital vai ser mandatória aqui. Nós não vamos ter a outra opção que não seja essa, mesmo que se tenha um médico trabalhando nesse hotel e atendendo os seus clientes lá, os seus hóspedes. Então, aqui a gente tem um resumo disso, né? Nós temos o Gagarin, que já mandou aquele primeiro ECG, mostrando a importância disso. Nós temos, ao lado, os eleitos, que foram os primeiros astronautas americanos, todos eles jovens, homens saudáveis, do exército, que até um deles depois posou na Lua, já trazendo a necessidade da saúde digital, não só para a órbita terrestre, mas para a Lua. E aí a gente começa a ver uma mudança nisso aí, né? Primeiro, na segunda linha ali, à esquerda, a foto já de pessoas um pouco mais velhas, não tão condicionadas fisicamente, mais cientistas, mais profissionais da área espacial do que militares. E aí o homem mais velho, até então, que foi para a Estação Espacial Internacional, em 1998, o John Glenn, e a entrada do turismo espacial nas duas últimas linhas de foto. O Dennis Tito, à esquerda do primeiro, com 61 anos, em 2001, e agora, recentemente, mais recentemente, Steve Hawking, num voo parabólico, e depois, aqui a última foto, já a SpaceX mandando seus astronautas para o espaço. E aí, como é que entram essas soluções, né? O que a gente pode realmente fazer para ajudar esses astronautas? Bom, algumas coisas. Produzir, produzir ferramentas médicas e dentárias, odontológicas, em voo espacial. Então, a impressora 3D pode ter esse auxílio, pode nos dar essa visão, mas para isso, nós precisamos realmente, do apoio de Terra em muitas dessas situações. Cirurgias, avaliações diagnósticas, robôs tentando atuar como doutores. E eu vou chegar agora num outro momento, que eu acho que é muito importante, porque isso aqui, o que isso aqui me diz? Em verdade, que os astronautas têm que ter um apoio grande, esse apoio pode vir de equipamentos e robôs, etc., que estão com ele dentro da nave espacial, mas o que a gente está tentando buscar aqui é que a tripulação seja o mais autônoma possível. Nós temos que lembrar que muitas vezes vão estar em viagens que não vão estar disponíveis para um contato imediato com o solo, e eles têm que ser autônomos nas suas decisões. Só que aí existe um problema, e eu gostaria de rapidamente enfatizar isso, que é como é que nós vamos fazer com que essa, digamos, essa medicina chegue ao astronauta. Como é que essa medicina digital seja do solo, seja entre uma estação espacial e uma base na Lua, como esse retorno à Lua vai ter o gateway, que vai ser uma uma estação orbitando a Lua, e os habitats depois construídos na Lua. Então, pode ser uma comunicação entre esses dois veículos, ou setores, da conquista da Lua. Mas aqui nós temos, então, a necessidade de satélites. Constelações satélites podem ser uma solução, então, se pensa em fazer uma constelação de satélites ao redor da Lua para agilizar a comunicação e permitir, então, que essa telesaúde se faça, o problema que a gente vai começar a criar na Lua, como em Marte e outros lugares, pode ser o que a gente já tem aqui na Terra, que é a quantidade de lixo espacial. E aqui tem uma foto bastante assustadora nesse sentido. Em 2021, os Estados Unidos mostrou que são 15 mil peças de lixo espacial maiores que 10 centímetros e até 200 mil com 1 a 10 centímetros. Isso vem de satélites velhos, satélites que colidiram, se destruíram, de ferramentas espaciais que se perderam, etc. Mas olhem aqui um estrago que isso aí pode fazer. Então, isso pode realmente ser extremamente deletério para o veículo espacial e levar a situação a uma emergência médica crítica em voo. Especialmente quando se fala da atividade do astronauta fora da nave, onde existe uma telemetria contínua entre o astronauta e a espaçonave e também com o centro de controle de missões espaciais. Mas imaginem as pessoas então fora das naves espaciais, expostos ao espaço ou na Lua, como eu falei, não tem atmosfera ou em Marte, que também a atmosfera é mínima e sendo então agredidos por várias coisas, pode ser meteoritos, etc., mas também pode ser o próprio lixo espacial que está sendo gerado. E aqui para finalizar, o que a gente pensa como médico ou como cientista espacial? Que nós temos que ter conhecimento, produtos, métodos, técnicas, processos que nós vamos desenvolver aqui na Terra, muitos vão ficar aqui na Terra, outros vão ser desenvolvidos no espaço e vão ficar no espaço por não necessidade de aplicação na Terra, mas que vai sempre existir essa comunicação entre o que se faz aqui se mandar para o espaço e vice-versa o contrário. Isso se dá, nós estamos aqui chegando na evolução ou na industrialização, que começou nos anos, digamos, 1700, século XVIII, depois passamos para a revolução industrial já mais estruturada com produção em massa, a terceira revolução industrial mais usando já questões de devices, equipamentos eletrônicos e de internet, e aí chegamos agora nessa próxima que é essa Cyber Physical Systems, são sistemas mais, de alguma maneira, de maior complexidade, mas que vão ter uma importância muito grande nessa maneira de trazer para a Terra e de levar para o espaço a saúde digital. Isso, claro, não é uma coisa nova, há 40 anos, há mais de 40 anos, a NASA estuda os chamados de spin-offs, são os benefícios, e a primeira delas é a medicina e a saúde, como que a ciência espacial nos auxilia nisso. E nessa lista, a primeira, de novo, é telemedicina e health, saúde eletrônica, saúde digital, e depois vários outros aspectos ligados ao desenvolvimento de equipamentos, de softwares, inclusive com realidade virtual, realidade aumentada, etc. Então, a gente vê aqui que desde o início lá do Gagari, nós tivemos a tele-saúde e a e-health, nós precisamos nos tornar mais autônomos, mesmo com os nossos robôs a bordo, e desenvolver equipamentos, aqui tem uma veste de um equipamento que foi desenvolvido para várias coisas ligadas ao esporte, que também teve a sua conexão com a monitorização da saúde de astronautas. Então, hoje, não se pensa em outra coisa na saúde espacial do astronauta, do viajante espacial que não seja ligada à saúde digital, seja com a realidade imersiva, com a realidade virtual e aumentada, combinada na realidade imersiva, a inteligência artificial, a X, que é a inteligência artificial explicada, e também a metaverse. Aqui há um exemplo, por exemplo, do que já está se trabalhando dentro da agência espacial europeia, de se utilizando, obviamente, a tecnologia digital, a virtualidade, para entender melhor a fisiologia humana e poder usar isso numa missão espacial, podendo treinar e educar essas pessoas que vão voar, mas também utilizar isso em treinamentos em terra, então, a imersão em realidade virtual para que haja o treinamento em terra e para ver o efeito, até, dessa realidade virtual dentro da função que ela se aplica. Existe também, hoje em dia, a tentativa de tornar, de se criar sistemas que permitam a cirurgia, por exemplo, ou o diagnóstico médico assistido só por computador, onde se permite, digamos, que o usuário tenha uma visão melhor do órgão, do sistema, do que for, e possa também fazer, ser orientado, ser guiado por pessoas experientes na área. Então, a realidade aumentada entra aí com uma força muito grande, esse projeto é um projeto em andamento na Agência Espacial Europeia, que, inclusive, eu acho que é muito importante entender isso, pode permitir que pessoas não entrenadas, que não são realmente vinculadas, digamos, ou a área média, ou a área até da tecnologia, que não tem essa familiaridade, possam realizar coleta de dados ou algum tipo de procedimento. Por muito tempo, vem-se estudando o que seria uma cirurgia no espaço, se imaginando que em algum momento isso possa realmente acontecer. Esse é um grupo aqui que eu estou mostrando à esquerda a foto num voo parabólico do doutor Campbell, que é uma pessoa muito reconhecida nessa área, que faz esse tipo de procedimento, estuda esse procedimento, como realizar imigravidade, desde como lidar com o sangue, com a sutura, enfim, com todas as situações, muitas vezes utilizando, inclusive, animais para isso. Mas aí a gente entra de novo com a realidade virtual e a gente pode começar a inserir dentro desses, digamos, treinamentos e o que que a realidade virtual pode nos trazer para otimizar esse aprendizado. eu tenho uma visão hoje de que o Metaverse vai tomar conta de várias, digamos, atividades aqui na Terra, mas que também isso vai ser muito utilizado no espaço. Nós estamos, eu tenho um projeto com o El Salvador, uma fundação em El Salvador, e nós estamos lançando agora, sexta-feira, a primeira escola marciana de ciência em Metaverse. Então, isso já é alguma coisa disruptiva ter um país que não é tradicionalmente espacial, em termos de participar da aérea espacial, mas que já está, então, trazendo a educação, a tecnologia para dentro de uma escola marciana. E isso vai crescer progressivamente. Nós estamos, foi feito agora recentemente a transmissão de hologramas entre Canadá e Estados Unidos, acho que foi Estados Unidos e Canadá, e o próximo passo da NASA agora é fazer a transmissão de uma, de um médico, né, para dentro da estação espacial, um holograma. Qual é a vantagem disso? É exatamente essa humanização da tecnologia, então, ao invés de um robô, nós vamos ter um holograma que vai atuar como médico daquela missão espacial ou daquela situação emergencial clínica que se apresentou. Eu queria terminar com três aspectos aqui, né, de oportunidades para a gente talvez discutir um trabalho conjunto. Eu estabeleci dentro da International Society for Telemedicine e Health um working group nessa área, né, os alunos, claro, que estão registrados podem participar gratuitamente, né, os alunos até mestrado e 35 anos podem se associar gratuitamente, está mais na seara da Simone, mas eu quero dizer que também podem atuar ou participar de atividades desse grupo, nós somos um grupo bastante diversificado, eu tenho três vice-chairs, uma da França, uma da Índia e uma do Brasil. Estamos começando nesse centro que eu também auxiliei a estabelecer na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Medicina, junto com o doutor Edson, professor Fausto, o Centro de Medicina, o Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial, e eu vou rapidamente mostrar um vídeo aqui para vocês, onde a gente já está utilizando a realidade virtual para estudar, agora já vou mostrar aqui, temos vários simuladores de micro e hipogravidade, então, no nosso estudo agora, é o professor Edson, essa é a AlterG, então, aqui nós estamos simulando a hipogravidade marciana, onde a pessoa, ao ser levantada, digamos, por aumento da pressão dentro dessa caixa, ela mal toca no chão, então, muda todo o seu caminhar ou correr, e aqui nós estamos, então, utilizando imagens virtuais de Marte e Lua para estudos da hipogravidade marciana e lunar simulados. e uma última, um último ponto, assim, que a gente pode ter também de contato, de oportunidade, no Brasil, de novo, na Universidade da Ciência da Saúde, Federal da Ciência da Saúde de Porto Alegre, a UFPSPA, eu sou professora colaboradora dessa universidade, sou coorientadora de várias teses de mestrado e doutorado e etc., e eu e a professora Juliana Herbert criamos esse centro, o Space and Extreme Environmental Research Center, que trabalha com a realidade virtual, etc., a realidade aumentada, estendida, saúde digital, para uso e aplicação no espaço e outros ambientes extremos. Esse, digamos, esse meu vínculo com a professora Juliana é dentro dessa área da informática biomédica e aí une realmente essas duas grandes áreas, a biomedicina, a biomédica, com vários, digamos, vários profissionais ou vários estudantes de várias áreas e também a área da tecnologia, da tecnologia digital.